Tá, vamos ficar assim, assim tá bom. Opa, falei. Vocês são minha família, eu sou o Mike, meus amigos são a família, bro, a melhor do mundo, conseguimos nossa meta de 100 inscritos. Deixem like no vídeo, se inscrevam quem não for inscrito aí. Galera, é sério, muito obrigado. Velho, eu tô tocando violão, eu nem sei tocar direito esse negócio. Direito não, mas eu sei tocar um pouquinho. Galera, se inscrevam aí, deixa o like, eu tô muito alegre. Galera, esse foi só, não, esse não foi só, esse daqui não foi o vídeo não. É, tem mais ainda, peraí, deixa eu dar pause aqui. Deixa eu dar um corte. Até mais. Não, é, eu vou dar um corte, então até mais, já volto. Vocês são demais, obrigado pela meta. Vocês bateram, vocês bateram um a mais que sem inscrito. Galera, eu tô muito alegre. Eita, peraí, eu vou lá. Voltei, acabei de dar uma volta no quarto, agora eu vou dar na casa toda. Já volto. Ui, eita, que cansativo. Pelo menos queimei umas calorias. Galera, esse são demais. Mano, 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 mano. Deixa o like, compartilha. E... Vocês são demais. Se inscreve aí se você não for inscrito. Vamos bater agora 200 inscritos. 200 inscritos. 200. 200. Esse barulho aí é aquele... Mas sei lá, tá em cima da minha cama. Vai ter batido na minha cama. 200. Galera, é sério, vocês são demais. Mano, meta de likes. Só 20. Só 20. Galera, é sério, meu Deus. Tchau, gente. Se inscreva aí. Adeus, até o próximo vídeo.